Gente, nós vamos entrevistar agora, ao vivo, o Eduardo Rocha, que é o secretário de governo, né, o secretário do governo do Estado. E, para o próximo ano, o governador eleito, Eduardo Riedel, anunciou que o Eduardo Rocha será o responsável pela Casa Civil, será o secretário da Casa Civil, o chefe da Casa Civil do governo dele. Ele que toma posse, né, no próximo ano, vai substituir aí o Reinaldo Azambuja e o Eduardo, então, permanecerá no governo do Estado. Eduardo, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite, viu, por participar ao vivo aqui do RCN Notícias, para a gente falar aí desse novo desafio na sua carreira. Bom dia, viu? Bom dia, Ana, bom dia a todo o grupo RCN, em nome do Rosário, do Estê, do Estevam, cumprimentar a todo o grupo, dizer que é uma alegria e uma satisfação para aqui ver, e através do seu programa, Ana, que minha amiga, está conversando com a população de Três Lagos. É, Eduardo, e aí, você esperava, né, continuar, permanecer no governo do Estado, no próximo ano, no governo do Eduardo Riedel? Como que foi esse convite? Como que o senhor recebeu esse convite? O Ana, eu, quando decidi a não disputar mais as eleições, que eu fui convidado pelo governador Reinaldo Azambuja para chefiar a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do governo do Estado, eu vim aqui para cá e vim desempenhar o meu papel. E eu fiz nesse, já durante todo o tempo do governo Reinaldo Azambuja, principalmente quando eu estava aqui no governo e o, então, governador eleito Eduardo Riedel era secretário de obras, nós fizemos uma ligação muito próxima, né, e fiquei, ele falou para mim, Eduardo, se eu virar governador, eu vou precisar de você me ajudar no governo, né, e aí ele ganhou a eleição, não tinha compromisso nenhum, mas ele me convidou, assim que terminou as eleições, ele me convidou para uma conversa e nós conversamos sobre tudo, sobre política, sobre o Estado, e ele me convidou para trocar a parte política do governo do Estado, que é chefiar a Casa Civil de Mato Grosso do Sul. Como que, qual que é o papel da Casa Civil, Eduardo, a função da Casa Civil, a importância desta pasta no governo do Estado? Ana, está falhando, eu não estou escutando. Vamos tentar repetir novamente, qual que é o papel da Casa Civil, a importância da Casa Civil para o governo do Estado? Ana, a Casa Civil é a secretaria-chefe que comanda toda a parte política do governo. A Casa Civil, ela tem sob a sua responsabilidade os contatos e as conversas com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas, com a República, com o Ministério Público, com as Prefeituras e as Câmaras de Vereadores do Mato Grosso do Sul. Ela está na Casa Civil, que toda política de governo é tratada e ele tem que direcionar e alinhar todas essas tratativas do governo com os outros poderes. Pois é, uma pasta bastante importante. Na verdade, Eduardo, você tem todo esse diálogo com vereadores, com prefeitos, tem essa habilidade para trabalhar com isso. Então, para você que, inclusive, já foi deputado estadual, é uma função que deve desempenhar com mais tranquilidade, com facilidade? O Ana, eu escutei, mas falhou um pouco. Mas eu acho que a experiência que eu tive de 12 anos de deputado estadual, já os 20 anos, mais de 25 anos que eu faço política, comecei lá com o senador Ramos Tebet, pode ser que esse tempo, esse conhecimento, o bom trânsito que eu tenho com os poderes, me credenciou a estar neste cargo, que é um dos cargos mais importantes do governo do Estado. E aí eu represento essa região e a nossa querida Três Lagoas, já visto que em Três Lagoas nós temos inúmeras obras do governo do Estado em andamento e que nós precisamos dar continuidade. E eu quero ser essa ligação do governo do Estado com o prefeito Angelo Guerreiro, com o doutor Cassiano, que é o presidente da Câmara, com os vereadores e a ligação também com a nossa bancada federal, com a nossa cidade. Pois é, Eduardo, a gente está vendo aí que o governador eleito, o Eduardo Hiddle, ele está tentando montar uma equipe com diversos partidos, independente de partido, ele está tentando levar para o governo do Estado alas tanto ligadas aí ao PT, à MDB, a outros partidos, e isso deve ser muito importante, inclusive, até por conta do governo federal. Agora, em a pouco, inclusive, a gente falou aqui que a Simone Tebbit, sua esposa, deve assumir o ministério. Eu até gostaria que você depois comentasse sobre isso, dessa expectativa da Simone assumir o ministério. Mas isso será importante, caso realmente a Simone assuma o ministério, esse trânsito, esse diálogo com o governo federal e ter representantes de vários partidos, isso é importante para governar, né? O Ana, eu escutei alguns pedaços, mas está cortando muito. Não, a Simone, presidência da República, teve um desempenho extraordinário, ficou em terceiro lugar na disputa, virou nome nacional, mas ela não tem consulta e nem pediu ministério nenhum. Se ela for, e for convidada, claro que ela vai estudar, e aí, se ela for ocupar algum ministério representando Mato Grosso do Sul e a nossa Três Lagoas, será muito bem-vindo para o nosso Estado, porque aí ela abre as portas do governo federal para Mato Grosso do Sul e para Três Lagoas. Mas, Eduardo, eu estava perguntando para você a respeito da possibilidade da Simone assumir o ministério no governo do presidente Lula. Ontem, ela fez a despedida no Senado e disse que está aí, ela está deixando o Senado, mas não está deixando a vida pública. Você estava falando aí dessa possibilidade, que ela não solicitou cargo nenhum, mas a gente sabe que tem essa possibilidade. Caso isso realmente aconteça, você entende que isso será bom para Mato Grosso do Sul, para o governo do Estado? Eu estava falando que o Eduardo Riedel, inclusive, está montando um secretariado com vários partidos, pessoas ligadas a várias alas, né? E isso, então, caso a Simone assuma esse cargo, você entende que isso possa contribuir para a gestão, inclusive, do Eduardo Riedel? Claro, Ana. Nós temos aí várias obras de infraestrutura, vários assuntos com o governo federal, tanto no Mato Grosso quanto na Três Lagoas. Se a Simone vira ministra, vira uma interlocutora do nosso Estado e da nossa cidade. Isso ajuda muito. E você acha que qual que é a possibilidade, qual o Ministério que ela poderá assumir? Deve ser o Desenvolvimento Social mesmo ou não? Eu acho que a Simone aceitaria se fosse o Ministério do Desenvolvimento Social. Outro Ministério? Não sei. Bom, e o Eduardo? Eduardo, ele vai assumir a Casa Civil no próximo ano, deve continuar aí no governo do Estado, não quis disputar as eleições, novamente o cargo de deputado estadual. Está dando certo como secretário, Eduardo? O Ana, está sim. Eu estou muito satisfeito aqui. Você vê, eu peguei de empreita. O primeiro serviço e ordem que o governador me deu foi terminar o Hospital Regional de Três Lagoas. Nós atacamos aí, terminamos o hospital, equipamos o hospital, inauguramos, está funcionando. Agora demos ordem de serviço de mais 70 leitos. Eu quero terminar esses 70 leitos aí, entregar para a nossa população. Nós temos aí, em Três Lagoas, a Avenida Custódio Andro, que o governo do Estado está pagando a metade da obra. A Avenida Jari Mercante, são obras estruturantes, importantes para a nossa cidade. Nós temos aí, agora, começando a construção do novo Detran. Nós temos aí as fábricas para inaugurar, uma em Ribas do Rio Pardo, que também atinge a nossa região. Uma em Inocência, da Arauco, que vai ser uma das maiores do mundo. Temos o asfalto da MS 320, que o governador deu ordem de serviço de 30 quilômetros, está construindo essa obra e a gente vai estar fiscalizando. E eu não tenho dúvida que o governador Eduardo Heidel vai dar continuidade, porque esse asfalto da MS 320, ela chega lá na MS 377, que sai de Água Clara até Paranaíba, e que passa do lado onde vai ser construída a fábrica de celulose. Então, tem muitos investimentos na nossa cidade, que eu, estando aqui no governo do Estado, faço andar mais. Eu tenho uma interlocução muito forte com o prefeito Ângelo Guerreiro, com o doutor Cassiano, presidente da Câmara, e a gente tem feito as parcerias muito fortes. Eu tenho ajudado muito, principalmente na saúde pública, a ir em Três Lagoas, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, tanto aí no Hospital Regional de Três Lagoas. Maravilha, Eduardo, você falou da sede do Detran, já foi iniciada, já vai ser iniciada essa obra agora? Já era para ter começado. Se não começou, está dando ordem de serviço, porque nós já temos dinheiro em conta, uma obra de 8 milhões de reais, e que é uma grande obra que vai fazer o parque do Detran, vai fazer onde as pessoas vão fazer o seu treinamento, não vai ter que ir à autoescola, ir para a rua mais, fechar a rua, fazer treinamento. Vai ser tudo dentro do pátio do Detran. Maravilha, ontem, inclusive, a gente até divulgou aqui, Eduardo, o governo do estado está prestando contas dos investimentos nos 79 municípios do estado, e ontem nós falamos aqui que Três Lagoas foi contemplada, e na gestão do Reinaldo Zambuja, com quase 800 milhões de reais em investimentos. Você acredita que agora, com o governo do Riedel, Três Lagoas também possa ser beneficiada pelo governo do estado? Claro que vai, nós vamos continuar os investimentos, nós temos aí agora a luta de vender a fábrica de fertilizante, e terminar essa fábrica, entregar ela também. Tem muitas coisas para acontecer. A Eldorado, quando resolveu o impasse entre a JIF e o grupo que comprou, eles também querem estartar a segunda linha da Eldorado. Temos muita coisa aí para Três Lagoas, né? Então, a gente estando aqui no governo do estado, principalmente na Casa Civil, que é uma da secretaria muito forte, nós vamos ter condições de estar ajudando Três Lagoas, e muito. Que bom, maravilha, Eduardo. A gente quer agradecer pela tua participação, a gente fica nessa expectativa também, torcendo para que tudo isso se concretize, que Três Lagoas continue recebendo investimentos, se desenvolvendo, e eu quero agradecer então pela tua participação. Muito obrigada, viu? Ô Ana, muito obrigado pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo, aí em Três Lagoas, nossos amigos, e dizer que a gente vai continuar fazendo política, tanto eu quanto a Simone. A Simone virando ministra, ou não virando ministra, ela não vai sair da política, ela vai viajar ao Brasil, ela vai continuar fazendo política, porque a gente precisa lutar principalmente para acabar com a fome que tem nesse país, né? Hoje o Brasil é um país que tem mais de 35 milhões de pessoas que passam fome todos os dias, né? E nós precisamos acabar com essa realidade triste. E quem quer fazer política, e quer atender, e quer servir a população, tem que estar trabalhando, pensando nisso. Verdade, obrigada, viu, secretário?